Quem dera a vida fosse só diversão Que o mundo fosse doce igual algodão Quem dera a ter amigos de todo lugar E só no YouTube eu pude encontrar Quem dera a ser criança pra sempre Sorrir, brincar o tempo todo Ficar rindo feito boba Quem dera a embarcar nessa viagem de felicidade Acordar de um sonho e fosse realidade Vem comigo, vem com a Lari Deixa chuva de like, deixa chuva de like Vem comigo, vem com a Lari Vem comigo, vem com a Lari Deixa chuva de like, deixa chuva de like Colorir o mundo de rosa Ser mais bem carinhosa Abraçar meus amiguinhos Ficar bem juntinho Agradecer por todo o carinho que vocês têm Mais de mil amigos que me fazem tão bem Comigo não tem pé de brincar É o melhor remédio Vem comigo, vem com a Lari Vem comigo, vem com a Lari Deixa chuva de like, deixa chuva de like Vem comigo, vem com a Lari Vem comigo, vem com a Lari Deixa chuva de like, deixa chuva de like Colorei meu mundo de rosa Ser mais bem carinhosa Abraçar meus amiguinhos Ficar bem juntinho Agradecer por todo o carinho que vocês têm Mais de mil amigos que me fazem tão bem Comigo não tem pé de brincar É o melhor remédio Vem comigo, vem com a Lari Vem comigo, vem com a Lari Deixa chuva de like, deixa chuva de like Vem comigo, vem com a Lari Vem comigo, vem com a Lari Deixa chuva de like, deixa chuva de like Deixa chuva de like, deixa chuva de like